I'm gonna sing you my love song I want you to know it's for real I want you to be true to me And our love will last forever I'm gonna sing you my love song O que você está fazendo? Desculpa, não foi ideia minha, obviamente É uma serenata Serenata dela pra mim? É Não Na verdade, é minha serenata pra você Mas você sabe que eu não canto nada Então a Kels veio me dar uma ajuda Meu amor, fala comigo, por favor Eu estou no meu trabalho, não sei se você percebeu Me dá isso aqui Fala comigo Garota, se eu fosse você, eu daria outra chance pra esse cara É sério Vai, canta mais um pouco Quê? Canta mais um pouco, vai Mas você não vai cantar só uma vez Eu não vou cantar, eu não vou Nada disso Boa sorte Não, peraí, Kels Kels, Kels Partiu, tô indo Tá, chega A gente se vê Pra conversar